E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, o Doce em Clubismo FC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar o empate de 0x0 entre Vasco e Grêmio. E que pecado hein rapaziada, aquela bola no último lance do jogo do Palácios que pega no travessão. Inclusive o Palácios sai chorando de campo desolado, até pelo fato que a gente sabe, o Palácios veio pro Internacional, era uma grande promessa lá do Chile, ainda é uma grande promessa, mas não conseguiu jogar no Inter, foi um cara que sofreu com problema de adaptação e tudo mais. E no Vasco o Palácio tem um jogador totalmente diferente, é um cara motivado, é um jogador que baixou o seu percentual de gordura, é um jogador que vem buscando esse primeiro gol pra tirar esse peso das costas, vem jogando bem inclusive, ele entra bem no jogo, consegue ali se encontrar mais na reta final da partida, dando bom passes e finalizando ali muito bem, tendo calma, batendo até de certa forma, tentando tirar qualquer chance de defesa do goleiro do Grêmio, Breno, mas a bola por um capricho explode no travessão. Não vou falar que o Vasco fez um grande jogo, o Vasco não destruiu o Grêmio, não foi isso. O Grêmio fez um jogo ali, aonde buscou 0x0 na maior parte do tempo, principalmente no segundo tempo. Roger Machado abdica de jogar futebol e aí fica até com alerta pro torcedor do Grêmio. Cara, técnicos como o Roger Machado, eu não acredito que tenham certo no futebol, porque ele retrancou o time, tudo bem, são Januário lotado, contra o time do Zé Ricardo, que já é um técnico com característica mais de se fechar. Então eu não creio que o Roger Machado seja o técnico pra fazer o Grêmio voltar pra Série B, pode ser que eu esteja falando besteira, mas o Grêmio hoje não foi por uma grande disparidade, mas eu acho que o Vasco merecia a vitória, acho eu. Minha opinião, não porque eu sou vascaíno, pelo que eu tô analisando da partida, o Vasco buscou mais o gol do que o Grêmio. O Vasco está colocando bastante intensidade nos jogos. Não é o melhor time tecnicamente do mundo, mas é um time que está correndo muito, e isso eu vou reconhecer. Os jogadores se entregam dentro de campo, ainda mais com a torcida ali, com o Januário lotado, os jogadores dão a vida dentro de campo, e isso eu sempre cobrei. E faltava no time da temporada passada, o time não corria, o time era muito estático, cada um ali vai a foda-se com o resultado. Agora esse time de 2022, do Vasco pelo menos corre, se entrega dentro de campo, dá a alma, dá a vida. O Vasco hoje entrou com a formação, com o Figueiredo jogando mais aberto pela ponta, o Raniel foi pro banco, entrou o Getúlio. O Getúlio também não foi bem no jogo hoje, isolado em vários momentos, mas também não participava do jogo, não fazia movimentação nas costas dos zagueiros do Grêmio. Tudo bem que o Grêmio jogava com 3 zagueiros, então acabaria ficando ali 3 contra 1 em vários momentos, mas faltou uma movimentação maior do Getúlio, até porque ele foi colocado no time porque se esperava uma movimentação maior dele hoje, e acabou o que não aconteceu, rapaziada. Não aconteceu. Mas vamos ver como é que foram os lances desse jogo. Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like, compartilha esse vídeo, o máximo que você puder em todos os grupos de Vasco, pra todos virem as análises aqui pelo nosso canal. Vocês sabem que eu faço um trabalho aqui de qualidade, mano. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, se algum de vocês aí sonha em trabalhar com o futebol, saiba que o conhecimento em análise tática é o conhecimento que mais abre portas no mundo do futebol. Saber como a equipe ataca, como a equipe defende, o desempenho de cada posição, você saber realmente o que está acontecendo dentro do campo de jogo é extremamente importante. Tudo isso é muito valioso para o futebol e pode te dar uma profissão dentro desse esporte, mesmo sem você ter uma faculdade. O Rafa Scalte, que é o maior especialista no assunto e já formou mais de 400 analistas de desempenho de futebol, aceitou o meu convite para uma parceria e decidiu dar um descontão no seu curso de análise tática para vocês inscritos aqui no nosso canal. Se você quer saber como você faz para você viver de futebol, cara, clique no primeiro link aqui no comentário fixado e com menos de 50 reais você já vai começar a entender tudo sobre esse esporte, beleza? Aí galera, Vasco e Grêmio, jogo importantíssimo para as duas equipes. Talvez fosse até mais decisivo para o Grêmio ali, por conta do Roger Machado ser ou não demitido e tudo mais. O Grêmio vindo com a escalação aí, um 3-4-3, um 3-5-3. O jogo começa com o Vasco buscando essa jogada com o Nenê, um jogo muito truncado, de muita briga, muita disputa, principalmente no primeiro tempo, vários desentendimentos. O jogo não rolou no primeiro tempo, o jogo foi muito picado. Não sei se foi uma estratégia do Grêmio ou se era mesmo uma linha flor da pele, por conta do Grêmio viver uma situação complicada no campeonato, por conta do Vasco estar jogando em São Januário, então o Vasco sempre vai buscar o resultado dentro da sua casa, isso é óbvio. Essa finalização muito perigosa do Grêmio com o Thiago Santos foi a melhor jogada do Grêmio na partida, a melhor chance de gol da equipe gaúcha, sem sombra de dúvidas, cara. Diego Souza hoje foi mal, foi mal. A tentativa do Benítez, chute que acaba indo no meio do gol sem muito perigo para a defesa do Thiago Rodrigues. Benítez que foi hoje um pouco hostilizado dentro de São Januário. Os jogadores vai anos, xingando o Benítez até porque ele já não joga mais no Vasco, então é óbvio. Aí foi uma jogada do Gabriel Peck, tentativa, o Vasco conseguia criar algumas situações. O Vasco hoje teve algumas movimentações legais que eu gostei. Edmar vindo para o meio, o Nenê abrindo mais na ponta, o Gabriel Peck infiltrando na última linha, o André Santos tentando ser esse construtor de jogada também junto com o Nenê. Então o Vasco tentava lá. Essa foi a finalização do Biel. O Biel é muito bom jogador, cara. Eu acho que o Fluminense não fez tão bem de negociar o Biel para o Grêmio, por mais que seja por empréstimo, cara. É um jogador que teria espaço, sim, no elenco do Fluminense. Mas o Fluminense também tem vários jogadores assim, Matheus Martins. O Fluminense é um time que cria muitos jogadores e tudo mais. Só que o Biel é muito bom de bola, rapaziada. Na segunda etapa, o Grêmio decide abdicar um pouco de jogar bola, né? O Grêmio bota o Janderson, jogador de mais velocidade, tira o Benítez. O Vasco continua com a mesma formação. O Grêmio busca, então. O que o Grêmio vai buscar? Contra-ataque, jogada de velocidade. Só que muitas vezes não conseguia. Principalmente quando o Roger Machado inverte o lado de Janderson e do Gabriel Teixeira. Essa foi a melhor chance do Grêmio na segunda etapa. O chute ali do Biel, defesa do Thiago Rodrigues. Biel é o melhor jogador do Grêmio, pelo menos foi nessa partida. Que bola do Nenê, né? Pro Figueiredo que faz o cruzamento. Ele faltou um pouco de presença diária do Getúlio. O Getúlio hoje não foi bem, cara. Faltou ele estar ali pra decidir nessa hora. Essa hora que o centroavante entra e faz o gol. Getúlio tava ainda entrando ali perto da pequena área. Pedilson, jogador veterano. Essa bola do Raniel, o Peck pega muito mal na bola, cara. Ele pega ali, lascado na bola. E ela sai pela linha de fundo. Se ele acerta em cheio, ia ficar difícil. Se ele tenta dar um tapa mais à frente e progredir pra ficar cara a cara com o goleiro, talvez fosse a melhor opção. Mas ali na hora, a bola veio, ficando na frente dele, vou bater. Aí foi a tentativa de chute do Palacios. Uma pancada que ele solta. E o Breno faz uma boa defesa. O Palacios aí começou a melhorar nos últimos 5 minutos de jogo. Até os acréscimos. O Palacios começa a articular jogadas pro Vasco. Começa o cara dos passes. Mas um jogador também que entrou bem hoje no Vasco foi o Vinícius, cara. Vinícius muito criticado. E essa bola, mano. Essa bola. Rapaziada. Rapaziada. Mano, foi uma bela trama. Uma bela tabela do Peck com o Palacios. Jogada muito bem trabalhada pelos dois. O Palacios faz forte e bate. A bola pega ali no travessão, rapaziada. Impressionante. E aí foi depois do jogo que terminou. Mas eu mais uma vez falo pra vocês. O Vasco merecia sair vencedor desse confronto. Porque foi o time que buscou mais a vitória. O Vasco comenta aí embaixo a opinião de cada um de vocês. O Palacios inclusive saiu de campo ali chorando de isolado e tudo mais. Só que eu acho que o Vasco está no caminho certo pra voltar pra série do Campeonato Brasileiro. É um time equilibrado, um time seguro. Hoje faltou o gol. Mas ganhando de 1x0, ganhando de 2x0 ali. 2x1 o Vasco vai conseguir o acesso pra série do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, se pode botar no like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e abraço no fronteiro. Até nós e fui!